Fala gente, quem tá falando é André Black, cantor da banda Silada Passando Pra dizer que eu tô fechadasso com eles, DJ, Amaury e BK Produções Tamo junto, isso é forró das comunidades O tempo há que passa e eu não esqueci E quanto mais até eu lembro de você Você foi pra mim meu verdadeiro amor E agora só as lembranças que restou Me dói ver que a gente virou passando e não tem a gente Que o coração que tá aqui tá doente Me diz como é que esquece o amor que marcou a gente E a roca do coração, tudo que a gente sente Me diz como é que esquece o amor que marcou a gente E a roca do coração, tudo que a gente sente Se a gente acabou, por que não acaba o amor? É vontade de te ter O tempo há que passa e eu não esqueci E quanto mais até eu lembro de você Você foi pra mim meu verdadeiro amor Meu coração, tudo que a gente sente Me dói ver que a gente virou passando e não tem a gente Me diz como é que esquece o amor que marcou a gente E a roca do coração, tudo que a gente E a roca do coração, tudo que a gente sente Me diz como é que esquece o amor que marcou a gente E a roca do coração, tudo que a gente sente Se a gente acabou, por que não acaba o amor? É vontade de te ter 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 De te ter